Rock Em qualquer tempo, o tempo não perdoa É da cidade o azul que me magoa E o tempo tem em nós a mesma idade Quem sabe tudo o que de mim sabe me expor Quantas caivotas tenho cais desta ansiedade Ah, no meu peito é que eu te dou Um pombo que leva e sobrevoa Uma avenida inteira de saudade Se a noite é de incerteza e de poesia Eu colo as persianas da alegria Projeto o meu olhar na claridade Se dói mais do que em mim Ódio e tristeza É nas risas puras da beleza Que eu encho as minhas mãos de liberdade Quem sabe tudo o que de mim sabe me expor Quantas caivotas tenho cais desta ansiedade Ah, no meu peito é que eu te dou Um pombo que leva e sobrevoa Uma avenida inteira de saudade Sabendo há quanto tempo a dor me descansa Lisboa, 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 Lisboa Lisboa é no meu sangue uma criança Que traz no gosto um pouco de amargura Mas sempre que amanhece é uma festa Lisboa, Lisboa é a esperança que nos resta A capital do verde E da ternura